Tchá, 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 tchá Quem foi aqui da quebrada? Tchá, tchá, tchá Solta mais uma pra explodir na favela, cachorro Tchá, 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 tchá Peguei o oitão Fui na missão atrás de uns vacilão Tomei com essas ideias de compreensão Roubando tiazinha pegando o busão Isso não tem perdão, que tiração Mora na quebrada e rouba cidadão Roubando morador pra gastar no bailão Não dá pra conviver com essa situação Vai tomar madeirada pra pegar visão Vou de motorzão Tô na quebrada, passei no capão Como de costume eu passei na fundão Roubando a quebrada, tirando de giro Se eu trombar recapado eu dou uma fada e tiro Se eu trombar invejoso eu dou uma fada e tiro Se eu trombar perrequeiro eu dou uma fada e tiro Só lançamento né Exclusividade é aqui ó Panque da quebrada Pesado 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 Peguei o oitão Fui na missão atrás de uns vacilão Tomei com essas ideia de compreensão Roubando tiazinha pegando o busão Isso não tem perdão, que tiração Mora na quebrada e rouba cidadão Roubando morador pra gastar no bailão Não dá pra conviver com essa situação Vai tomar madeirada pra pegar visão Vou de motorzão Tô na quebrada, passei no capão Como de costume eu passei na fundão Roubando a quebrada, tirando de giro Se eu trombar invejoso eu dou uma fada e tiro Se eu trombar recapado eu dou uma fada e tiro Se eu trombar invejoso eu dou uma fada e tiro Se eu trombar perrequeiro eu dou uma fada e tiro Vou de motorzão Tô na quebrada, passei no capão Como de costume eu passei na fundão Roubando a quebrada, tirando de giro Se eu trombar invejoso eu dou uma fada e tiro Se eu trombar recapado eu dou uma fada e tiro Se eu trombar invejoso eu dou uma fada e tiro Se eu trombar perrequeiro eu dou uma fada e tiro Te, te, te excercar da produção Te, te excercar da produção Te, te, te excercar da produção Legenda por Sônia Ruberti